O Cruzeiro anunciou que, a partir da próxima segunda-feira, dia 8, iniciará o processo de mudança da sua estrutura administrativa. O prédio da Rua dos Timbiras, no Barro Preto, região centro-sul de Belo Horizonte, será quase todo esvaziado. Os profissionais passarão a trabalhar em um espaço de Coral King, no Boulevard Shopping, na região leste da capital. A mudança tem como principal a redução de custos. O Cruzeiro, que vive grave crise financeira, garante que a iniciativa permitirá economia anual de mais de 2 milhões de reais em gastos como manutenção e despesas fixas. Na nota divulgada nesta quinta-feira, o Cruzeiro afirmou que a mudança não implica necessariamente na venda de patrimônio. O Cruzeiro terá em sua sede administrativa, avaliada em 70 milhões de reais, a oportunidade de geração de novas receitas com sua locação, dada a localização estratégica e a robustez do espaço, diz a nota. Legenda Adriana Zanotto